O que é que eu vou fazer com um fabricante? Um fabricante de brinquedos? Invadir a Eternia com um exército de ursos de brinquedos? Sim, se é isso que deseja, Esqueleto. Estes não são brinquedos comuns. Os meus brinquedos podem trazer uma galáxia ou um reino aos seus pés. Tudo o que procuro é um mestre e um lugar onde eu possa criar sem ser perturbado. Eu lhe darei uma chance com um pequeno teste. Esse é o mentor, o alvo do seu teste. Com os conhecimentos dele, eu posso dominar o castelo de Grayskull. Eu quero aqui. Bom, deve funcionar. Mas o que é isso? Papai o chama de derretedor. Ele consegue derreter rochas deixando apenas minérios puros e valiosos. Ou também derreter as geleiros do norte durante o inverno. Mas eu posso fazer isso com a linha mágica. Para algumas coisas, Gorpo, eu creio que a ciência é mais confiável. É o Adam, atrasado como sempre. Eu acho que ele está muito satisfeito. Olhe atentamente para este aqui. Seu nome é Gorpo. Esse pequeno mago será um alvo fácil. Procure-o e dê a ele seus brinquedos. Quando Gorpo levar os brinquedos para o palácio, eles podem dominar o mentor e trazê-lo até aqui. Agora saia. Vou interromper os testes dele para que você entre em ação. Como estão indo os testes, Duncan? Creio que podemos fazer uma tentativa antes do almoço. E desta vez vai funcionar com força total. Bom, vamos derreter aquele monte. Olhe lá, é o Screech, o pássaro-robô do esqueleto. Não consigo parar a máquina. A estática dos ruídos do pássaro está interferindo no controle por rádio. Eu posso bloquear os ruídos. Veja isso. Ventos que giram sem cessar. Façam do pássaro seu ruído parar. O quê? Mas, Gorpo, o que você fez, Gorpo? É, vamos lá, Pacato. Acho que está na hora de trabalhar. Não pode ser depois do almoço. Pelo poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pelo poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Se não detivermos o derretedor, ele destruirá toda a cordilheira. Corpo, tire isso aqui de mim. Ing-ling e ding-lones, dê um sumiço nesses fones. Remen! Fique firme aí, gato. Primeiro nós deteremos aquela máquina. Eu só espero que o mentor me perdoe por isso. Agora vamos cuidar deste pássaro. Aquela nuvem é justo o que precisamos. Vamos apontar isto na direção da nuvem. E pronto. É, eu sabia que a chuva estragaria a sua fresta, amigão. Só espero que você não enferruje. É só uma questão de prática. Eu faço direito desta vez. Não creio que seja necessário. O Skrish já foi embora. É melhor alertar a guarda do palácio para ficar de olho nele. Está bem, eu vou. Estão querendo se livrar de mim. Eu sei quando não sou desejado. Qualquer dia eu mostro a eles. Ele devia aperfeiçoar a máquina. É, é uma máquina. Puxa, eu sinto muito. Deixe-me ajudá-lo, por favor. Não há problema. Eu não olhava para onde ia. Além do mais, eu não esperava encontrar um mago famoso. Famoso? Verdade, é? Puxa, você sabe quem eu sou? Se eu sei, é claro que eu sei. Mágica igual a sua é uma qualidade rara. É muito mais importante que... Bem, que fazer ou consertar máquinas. Gostaria que meus amigos pensassem desse jeito. Somente um outro mago pode entender os problemas do mágico. Você também é mágico? Eu não sou poderoso como você, mas tenho pequenos poderes mágicos. Deixa eu mostrar uma coisa para você impressionar, seus amigos. Puxa, ninguém zombaria se eu soubesse fazer mágicas assim. Oh, você pode. Eu lhe mostro. Leve estes de presente. Você sabe, de um mago para o outro. Obrigado, mas não é certo aceitar presentes de estranhos. Estranhos? Está bem. Eu vou me apresentar. Sou o fabricante de brinquedos. E eu já sei que você... Ora, você é corpo grande e extraordinário mago. Pronto, agora você pode aceitar meu presente. Você já tem o corpo onde queríamos, fabricante. Agora o mentor será o próximo. Kazan, Kazar, Kazan, Kazin. Vocês só receberão ordens de mim. Lembre-se, isto tem que ser segredo. É Deus, meu amigo. Vim me visitar um dia para conhecer meus outros amigos. Esse caminho não. Não pode ir por aí. Por quê? Esse caminho vai dar no Vale dos Ecos. É um lugar muito perigoso. Muitas pessoas que entraram aí ficaram presas para sempre. Veja, devem ir por aquela estrada. Puxa, meus brinquedos poderão usar aquela estrada quando levarem o mentor para a montanha da serpente. Ninguém se atreverá a segui-los pelo Vale dos Ecos. É isto que um grande mágico pode fazer. Ah, que mágica maravilhosa. É, qualquer um pode fazê-la, ora. O desenho destes brinquedos é mesmo notável. Onde os conseguiu, corpo? Bom, foi com um amigo. Sabe, eu acho que o rei e a rainha gostariam de vê-los fazer isto. Uma apresentação real? Puxa, seria ótimo. Mas isso terá que esperar até amanhã. Está ficando tarde. Vão gostar dos meus brinquedos? Isto é, de minha malopa? Assim você vai se machucar, ora. Vocês vão embora. Tem que ligar o alarme. O que foi isso? Quem está aí? Está bem, a brincadeira acabou. Eu não... Ora, eu fui preso pelos brinquedos do corpo. Nós somos os brinquedos do esqueleto. Temos hora marcada com o nosso mestre. E é melhor não chegarmos atrasados. O que aconteceu aqui? Onde está o meu pai? As chaves do meu pai, ele não foi a parte alguma sem elas. Os brinquedos sumiram. Que história é essa de brinquedos? O corpo tinha uns brinquedos mágicos, papai. Eles pareciam inofensivos, mas... Olha ali. Os buracos na parede têm o contorno perfeito dos brinquedos. Só que em tamanho gigante. E gigantes capazes de levar um mentor. Essa não. O corpo, onde conseguiu os brinquedos? Eu prometi não dizer. Quando alguém lhe pede para guardar segredo das pessoas que você confia, geralmente tem coisa errada aí. Por favor, corpo, temos que encontrar o meu pai. Tem razão. Eu não sei como o fabricante de brinquedos me convenceu a trazê-los. O fabricante? Então ele voltou à Eternia. E é um homem bastante perigoso. Essa não. A culpa é toda minha. Laura, não fique se culpando, corpo. O importante é que nós encontremos o mentor. E acho que vou precisar buscar ajuda. Veremos se esse fabricante consegue. Esqueleto, minha missão foi cumprida. Seus brinquedos ficam enormes. Bem impressionantes. Mas onde está o mentor? Exatamente onde você o queria. Ah, o Adam me chamou para ajudar. Em mim! Eu soube que vocês estão com problemas. Levaram meu pai. Os rastros seguem por ali, Tila. Através do Vale dos Ecos. Acho que meus brinquedos passaram em seu teste, esqueleto. Nem tanto, meu amigo. O teste ainda não acabou. Sim, acabou. Fizemos um trato. Sim. Durma, meu escravo. O mentor vai esperar. Preciso de informações suas. Diga-me a palavra mágica que controla seus brinquedos. Sim, mestre. Eu lhe direi. Sim. E quando eu controlar esses brinquedos, farei com que eles capturem o rimeiro. Tem razão, corpo. Este é um lugar muito perigoso. Perigoso ou não, nós temos que encontrar o meu pai. Corpo! Aqui! Adriele! O que ela está fazendo em Eternia? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ariete, me dê uma ajuda aqui. Ei, é o mentor. Eu estou indo. Eu já vou para aí. Não, Ariete, não vá. Fique. Tila, é o Adam. Ajude-me, Tila. Eu preciso de você. Adam, onde você está? Eu preciso ajudar o Adam. Não, Tila, pare. Essas vozes não são reais. São apenas truques. São egos. Corpo! Ariete! Tila! Finalmente, Riman, eu derrotei você. Está perdido, perdido, perdido. Ah! Eterna é minha! Não! Vamos! Tila, como posso acerra? Corpo, acorde! Riman, os egos. Eu pensei que... Rápido, Corpo. A sua mágica, como ontem. Temos que impedi-los de ouvir essas vozes enganadoras. Sim. Adam, onde está você? Adam? Tila, é o Adam. Me ajude, Tila. Eu preciso de você. Ventos que vivem é rodar. Façam esse ruído parar. Corpo, eu não pude resistir àqueles egos. Onde está a aride? Me acompanhe. Só falta um. O quê? Ei, de onde é que veio isto? Agora nós já nos livramos dos egos. Foi ótimo, Corpo. Os fones nos salvaram na hora. São os brinquedos. Rápido, pessoal. Vamos preparar uma armadilha para eles. Estão se aproximando. Essas árvores são justo o que precisamos. São flexíveis. Posso dobrá-las e machucá-las. Depressa, fiquem todos atentos. Him-Man, capturem-no. Isso mesmo, brinquedinhos. Agora só um pouco mais perto. Se segura porque lá vou eu. Agora. Shhh. Está na hora de eu entrar na festa. Eu gostaria de ajudar o Him-Man. Se ao menos eu tivesse uma mágica mais forte, eu poderia mostrar ao fabricante de brinquedos umas coisinhas. É um Tommy, seu fabricante perverso. Espere. Minha mágica é para o bem. A do fabricante é para o mal. O bem sempre vence o mal. Oh, mágica boa. Traga-me aquele farsante. Não existe nada pior do que um mal fabricante. Quem chamou o fabricante? Fui eu. Eu queria que você me dissesse como controlar os brinquedos. Kazem, casar, kazem, kazim. Vocês só recebem ordens de mim. Ah, então foi assim que eles fez. Cuidado. Espere, eu descobri o segredo. Kazem, casar, kazem, kazim. Vocês só recebem ordens de mim. Bom trabalho, corpo. Agora vamos salvar o meu pai. Se o corpo pode controlar os brinquedos, nós podemos usá-los para nos ajudar. Achei que gostaria de nos acompanhar neste momento histórico. A derrota de Him-Man. Pode desejar o quanto quiser, mas esse dia jamais chegará, esqueleto. Está enganado, meu amigo. Tal dia chegou. Meus novos brinquedos vencerão o Him-Man. Agora quem dá as ordens é o esqueleto. Onde está o Him-Man? Esperem. Parem. Estou ordenando. Mas não fiquem aí parados. Podem desistir, esqueleto. É preciso mais do que brinquedos e egos para derrotar os poderes de Greyskull. Não, não é possível. Guardas, peguem-nos. Ajude-nos, ajude-nos, esqueleto. Ajude-nos. 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 Agora se estou interessado em salvar a mim mesmo? Conseguimos, paizinho. Eu fiquei tão preocupada. O esqueleto não pode perceber que há uma mágica que ele não derrota. O poder do amor e da amizade. E por falar em amizade, eu gostaria de falar com você, fabricante. É, você me causou muitos problemas. Desculpe, mago, mas descobri que o esqueleto não é digno de minhas habilidades. Por isso, vou partir agora mesmo. Pensa não. Você se esqueceu que eu ainda controlo seus brinquedos. Brinquedos maus podem partir. Brinquedos foram feitos para divertir. Bem, fabricante, eu acho que você e os amigos do esqueleto têm um compromisso com as autoridades. E eu vou levar todos vocês pessoalmente. Sabe de uma coisa? Este foi um bom dia. É bom estar com as pessoas que apreciam a minha mágica. Todos nós gostamos de dar e receber presentes, mas se um estranho tentar lhe dar presentes, diga não, obrigado. E recuse. Não aceitem nem brinquedos de estranho. Não é aconselhável. Aprendeu uma lição importante, Goro. Tem mais uma coisa que eu não vou esquecer. E o que é? Da próxima vez que alguém pedir para eu guardar segredo de He-Man e meus amigos, saberei que alguma coisa está errada. Tem razão. Amigos não devem guardar segredos uns dos outros. Até a próxima. E aí E aí O que é isso? O que é isso? Aí está o pau de dançando! Vamos, vamos! Existem métodos mais modernos para se acender uma fogueira, pai. Piqueniques nos dão chance de voltar aos métodos primitivos. Essa não! Essa não de novo! Existem métodos mais modernos para se refrescar, Neto. Adam, existe coisa melhor para a lenha do que o cipó. Eu achei isso lá na floresta. Eu estava pensando em ir pescar. Você pode puxar uma baleia com um cipó que ele não arrebenta. Por favor, não me falem baleias. Elas me assustam. É só mecer os braços. Assim, ó. É fácil! Você quer parar? Mas não sou eu, não. O vulcão entrou em erupção. Socorro! Meus filhos! Aquela criatura de pedra parece feroz. Temos que salvar as crianças. Eu posso atravessar voando. Não, corpo. Há uma corrente de ar descendente que puxaria você para o fundo. Corra por ali para a floresta. Oh, que bom. Achei que você estivesse pensando em... E eu estou. Agora vá. E não volte quando eu chamar. Eu preciso de um pretexto para me afastar. Pacato! Volte aqui! Agora não é hora para o Adam procurar o Pacato. Uhul,culos! Tenho os poderes de Greystform! Viratão! Viratão! Resumindo a força! Vamos, gato, antes que aquela pedra se torne grande demais pra pular. Acho que agora nem mesmo o gato-terreiro pode pular. Remen, salve-os! Agora vamos ver se não arrependa mesmo. Pai, 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 pai! Pegue as crianças! Estão salvos, Tremel. Tenho que puxar a espada antes que o servo escape das minhas mãos. Tenho que usar a patrulha do vento para pegar a minha espada. E eu vou procurar o Adam e lhe dizer tudo o que eu penso da fuga dele. Ela não encontrará até que Imei encupere a espada. Isso pode ser um problema. Espada! Jabbar! Agora é guerreiro! Por que você não mostra ser também um bom menino e devolve a minha espada? Eu tenho que me aproximar, mas como vou me aproximar dessa pedreira ambulante? Eu quero cukrar. Você está Spotlight. Apagá-se em torno de cortar palo dosnovos. Agora é. Apagá-se! Olhe o end choice! A ter Por favor é05ou! Talvez eu possa arrancar a espada das mãos dele. Um pouco mais perto, Moestringer. E então, Reimer, você está bem? Eu estou, mas a corda já está acabando. Essa fenda não consegue se decidir. Primeiro eu tive que tentar fechá-la. Agora eu tenho que tentar mantê-la aberta. Ele não vai conseguir nunca. Anda! E agora a espada. Se continuar assim, vai levar mais de uma semana para tirar essas pedras todas. Ele tem razão. O que significa, entre outras coisas, o desaparecimento de Adam e Pacato por uma semana. Eu não gostaria que Tila ficasse tanto tempo pensando no desaparecimento de Adam. Agora vamos arranjar um Ariad. Não consigo achar o Adam. Provavelmente voltou para o palácio e está tirando um bom cochilo na rede. Você não precisa dessa nave. Eu abrirei uma nova entrada na montanha. Essa montanha é rocha pura. Você vai ficar com uma tremenda dor de cabeça, Ariadne. Igualzinha que Adam vai ter quando eu vou achar. Você ainda não conseguiu achá-lo, Tila? Ele e Pacato provavelmente estão por aí, colhendo flores. Talvez eu seja injusta. Afinal, ele não podia fazer nada para socorrer as crianças. Contudo, não devia ter fugido. E alguém deve lhe dizer isso. Talvez se você lhe disser, ele caia em si. Eu lhe prometo, Tila. Adam ficará sabendo o que penso disso tudo. Se você o achar. Afinal, ele nunca está por perto quando você está. É engraçado. Eu nunca vi o Adam e o Riman juntos na minha vida. É estranho que nunca tenha isso encontrado antes. Eu acho que o destino quis que isso acontecesse. Já chega, já chega. Agora vamos tirar sua espada da mão daqueles homens de pedra antes que eles se machuquem ou machuquem alguém com ela. E depois pode me ajudar a achar o Adam. Eu tenho certeza que assim que recuperar a minha espada, eu terei condições de achar o Adam. Ótimo. Mal posso esperar para ouvi-lo dizer o que pensa dele. É rocha pura. Eu lhe disse, Ariad, mas você quis tentar? E, man, quem sabe a gente poderia abrir isso com um laser? Um laser de mentor poderia derreter essas rochas, mas poderia também atingir o esconderijo. E pode haver muitas criaturas lá dentro que sairiam feridas. Está bem. Então vamos tentar mais uma vez. Aqui, estou mais fora de forma do que pensava. Eu posso facilitar o seu trabalho. Uma formiga não pode ajudar um elefante. Eu não disse que podia facilitar o seu trabalho. Eu achei outra entrada, bem ao seu lado. Isto já me ajudou duas vezes hoje. Nunca se sabe. Nossa, tem caverna aqui que não acaba mais. É, mas esta aqui parece ser a principal. Fiquem alertas. Não sabemos quantas criaturas existem aqui. Essa é a caverna que dá para a entrada que eu achei. Por aqui. Puxa vida, que pinturas bonitas e são tão suaves e tranquilas. Os homens de pedra que atacaram o He-Man não foram suaves nem tranquilos. Escutem. Rapaz, agora eu sei. É ele quem está com a minha espada. Por ali. É um outro mundo. Que poço grande é aquele? Parece que esse poço vai dar no centro da terra. É a fonte de luz deles. Calor e energia natural. Puxa, se eu fosse ao fundo desse poço e conseguisse captar um pouco dessa energia, faria mágicas maravilhosas. Esse é um poço sem fundo, meu amigo. Eu não gostaria de ver essa coluna cair. Parece que ela segura tudo por aqui. Eu sou o chefe! Olhe. Rabar é guerreiro! Chefe! Rabar é o chefe deles. Ou pelo menos ele pensa que é. Eu acho que ele está pensando que a espada faz dele um chefe. Mas ela faz dele apenas um valentão. Como é que vamos tirar a espada dele? Se eu conseguir laçar uma daquelas estalactites com o cipó, eu posso me atirar lá embaixo e arrancar a espada da mão de Rabar. Vou precisar distraí-lo. Assim disse, assim será feito. É, parece que ele conseguiu distraí-los. Eu acho que ele não se amar soldado. Não pode ser perdido. Cuidado, não pode ser desviado. Eu acho que ele está brincando. Eu acho que ele está gravando. É, eu acho que ele está chegando. Eu acho que ele está gravando. Inimigo, vão lá pegar ele. Eles estão com medo de rir. Não tenho certeza que seja isso. É um povo extremamente pacífico. Não gosta de conflitos. Vão pegar o inimigo. Rabar, chefe, está mandando. Eles não lhe obedecerão, Rabar. São pacíficos. Como você, na verdade, também é. Rabar não é pacífico, Rabar. Guerreiro, chefe, eu tenho espada. Uma espada não faz de você um chefe. Mas Togar e eu já vimos mundo exterior. Espada faz chefe de verdade. Provavelmente viram maus exemplos como o esqueleto. Rabar, o seu povo está confuso e amedrontado. Devolva minha espada e viva em paz de novo. Não! Você vai lutar com ele por ela. Eu não. Este povo não sabe o que é lutar. E não serei eu quem vai ensiná-los. Deve haver um outro jeito qualquer. Eu não vou lutar com você pela espada. Agora talvez não ache. Agora Togar 7. Eu não posso segurar mais tempo. Eu preciso de um apoio. Aquela pedra, ela serviria. Mas como vamos desjogá-la? Temos que tentar. Eu preciso de um apoio. Seu povo está impedido. Ajudem-nos. Estão aclamando o Zabar, Togar e Nosso. Escutem a aclamação. Talvez, afinal, vocês sejam chefes. Amigo, certo! Espada e laser não fazem chefe. Espada e laser. A espada perdeu-se. Não, mentor, não pode ser. Nem você poderia sobreviver no centro da Terra. E além disso, a esta hora a espada já se derreteu. Então está tudo acabado. De agora em diante, nunca mais serei Adam de novo. Chega de mundo exterior. Nós felizes aqui. Você fecha a entrada, por favor. Onde está o gol? Provavelmente já saiu voando. Você e os outros voltem para o palácio e vejam se o corpo está lá. O gato guerreiro e eu iremos depois. Eu vou procurar a espada mais uma vez. Depois, eu fecharei a entrada. A caverna está selada. Assim como a sorte de Adam está selada. E a de Pacato também, meu caro. Vamos procurar o corpo e depois selar a entrada lateral. Ei, Rimeiro! Te viram um truque bem legal? Corpo, como pode pensar em truques idiotas numa hora dessas? Mas esse é um truque legal mesmo, olha só. Eu nem preciso fazer muito esforço. Prontinho! Mas como? Não se lembra? Eu disse que gostaria de captar um pouco daquela energia do poço sem fundo. Quando tudo terminou bem no mundo subterrâneo, eu desciou o poço. Aí ficou muito quente. Comecei a subir e adivinha o que eu peguei no momento em que ela vinha caindo. Logo que He-Man chegar aqui, acharemos o Adam. Ouvir He-Man dar um sermão no Adam será mais divertido que uma festa. Alguém falou em festa aí? E o que foi que disse mesmo sobre He-Man? Mas como é que... He-Man vai lhe dizer o que ele pensa de você. Ah, isso eu já sei. Mas como é que... Não me diga que você e He-Man se encontraram sem que eu estivesse presente. Está bem, eu não lhe direi. Mas diga como? Não dá mesmo pra entender. Eu também não entendi. Você já pensou, Pacato? Se não fosse o corpo, você seria o gato guerreiro pelo resto da vida. Uau! Me lembre-se de mostrar o novo truque que estou bolando. Transformar gatinhos em dragões. Ainda bem que o corpo... Ainda bem que o corpo... Recuperou a minha espada hoje. Se não, um príncipe Adam nunca mais seria visto. O homem de pedra que pegou a minha espada... Achava que ela faria um chefe. Mas ele estava errado. Uma espada ou qualquer outro símbolo... Não faz de uma pessoa um bom chefe. O que faz é inteligência, respeito pelos outros... E um desejo desinteressado de fazer o bem. As pessoas sentem-se orgulhosas de um chefe assim. Por isso, se você começar a praticá-las... Um dia você poderá ser um bom chefe. Até breve. Terra abaixo... O céu acima... Fogo e água de bom clima. Das panícias de Eternia muito além... O reino onde o mal reina sobre o bem. Quem se atreve a chamar Ernesto? Rei do reino do mal. Eu sou Ardela. Sou filha do mágico Londres. Ah, Ernesto. Refere-se aquele péssimo mágico que se atreveu a entrar em meu reino. Meu pai não pretendia entrar em seu mundo. O feitiço que ele fez saiu errado. Por favor, devolva meu pai. Você pede o retorno do seu pai. Todavia não oferece nada. Farei qualquer pacto que desejar. Então escute, em seu mundo há uma criança conhecida como Criança Estelar. Traga-a aqui para que eu possa vê-la e eu mandarei o seu pai de volta para você. Eu... Eu não sei se Deus... Você disse em qualquer pacto. A criança não será molestada? Ah, eu desejo apenas vê-la. Nada mais. E você promete devolver meu pai a mim? Eu já não lhe disse. Eu... Eu aceito a troca. Ah, então use sua fraca mágica para encontrar a Criança Estelar. E quando você estiver, me chame de novo. Gostaria que a Criança Estelar chegasse. Estou doido para mostrar a ela o meu truque do peão. A última vez que você tentou esse truque, você mandou a coroa do rei lá para Estefem. Vejam, a Criança Estelar está vindo. Será que devo pousar a nave? Não precisa. Venha nos buscar em uma semana. Está bem, senhora. Eu não estou entendendo. Aquele piloto não deveria descer e pousar aqui? Em minhas costas, Estrelinha e segure-fim. Ora, quem será ela? E o que será que ela está pretendendo afinar? Pelos antepassados. Oi, pessoal. É tão bom ver vocês novamente. Sentimos a mesma coisa, queridinha. Não creio que já nos conheçamos, minha jovem. Sou Boína, senhora guarda-costas da Criança Estelar. Guarda-costas? Por que ela precisa de uma guarda-costas? O poder da Criança Estelar é grande, como sabem. Eu fui escolhida para protegê-la de quem quiser roubar esse poder ou molestá-la. Ah, sim. Uma sábia precaução. Boína! Boína! Venha conhecer meus amigos. Mas o que é isso? Não dá abraço para o rei e a rainha? Me desculpe. Eu acho que eu me esqueci. Pretende realmente pegar essa criança, Milênia? É preciso, Boa. É a única esperança do meu pai. Ela não correrá perigo. Minha mágica a protegerá. Espero que sim, pelo nosso bem. Divertiu-se bastante hoje, Criança Estelar? Foi maravilhoso. Só que... Só que o que, querida? Você pode nos dizer... Himen e o Gato Guerreiro não vieram me ver. A Himen é um homem muito ocupado, mas eu tenho certeza que ele virá vê-la em breve. Eu gostaria de conhecer a Himen também. Pelo que eu soube, ele é muito bonito. Ah, é sim. E é forte. E é corajoso. E... É hora de você dormir, Criança Estelar. Podemos falar amanhã sobre Himen, se você quiser. Sim, senhora. Senhoritas? Não, o que será desta vez um terremoto ou um vulcão? Não, uma visita. Pelos poderes de Greyskull. Himen! 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 Eu tenho a força! Você está caprichando demais para fazer uma visita. Ah! 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 Quem é que nós vamos visitar, Himen? A Criança Estelar. E nós não podemos perder tempo. Espero que a Criança Estelar não esteja dormindo. Vou ficar arrasado se não puder dizer boa noite a ela. Criança Estelar, opa! Ei, o que está fazendo? Socorro! Me ajudem! Socorro! Socorro, opa! Corpo, o que foi que houve? A Criança Estelar está sendo raptada. O quê? Viu? É exatamente como eu disse, Himen. Quem é você? E onde está a Criança Estelar? Esse é o Himen, Bonwina. E a Criança Estelar foi raptada por mágica. Não. Você viu quem fez isso, Corpo? Bem, eu acho que sim. Pelos antigos, diga-nos! Foi a lei de Arvela. Está falando da filha de Landros, o mágico? Você tem certeza, Corpo? Absoluta! Landros e sua filha sempre foram boas pessoas. Não é do feitio deles. O poder da Criança Estelar fez muita gente boa virar má. Vamos rápido! Está bem. Iremos ao Castelo Landros investigar isso. Corpo, vá contar ao rei o que aconteceu. Mas eu quero isso também. Se for problema de mágica, eu... Você será mais útil contando aos outros para onde fomos. Vamos, Bonwina. Eles não podem me deixar aqui. Riquete, requete, riquete, quixasse. Mágica, me dê um bom empate. Perfeito! O Castelo Landros não é longe. Nós chegaremos lá num instante. Sim? Hey, man! O que está fazendo aqui? Nós precisamos falar com a lei de Arvela imediatamente. Bem, a lei de Arvela está ocupada no momento. É muito tarde. Talvez vocês possam voltar amanhã. Saia da frente, homenzinho. Essa moça roubou a Criança Estelar e eu a quero de volta. Bonwina, espere aí. Um momento, mocinha. Eu sei que você está zangada, mas acontece que... Guardas, guardas, detenham-os! Não podem interromper a lei de Arvela. O que você me diz agora, He-Man? É, eu acho que nós não temos outra opção. Ótimo. Corpo! Essa, irmão. Isso vai lhe ensinar a não se meter nem comigo nem com o He-Man. Façam-os correr, gado guerreiro. Parece que estão satisfeitos. Vamos procurar a Criança Estelar. Ah, você trouxe a Criança Estelar. Sim. E você aí está vendo. Nosso pacto está cumprido. Agora devolva meu pai como me prometeu. Como eu prometi. Criança Estelar. O que aconteceu, He-Man? Eu, sinceramente, não sei. Ah, bem-vindos todos. Bem-vindos ao reino do mal. Me leva para casa, He-Man. Eu não gosto deste lugar. Eu também não, amiguinha. Coragem, pequeno Estelar. Acharemos uma saída. Arvela. Paizinho. Oh, papai querido. Como é bom vê-lo novamente. Como você chegou aqui? Eu fiz um pacto com Angast. Um pacto que ele não cumpriu. Mulher tola. Você pensou realmente que alguém tão mal quanto eu cumpriria a palavra? Já estou começando a entender como tudo aconteceu. Eu gostaria que você explicasse para mim. Eu não sei nem onde estamos. Este aqui é o reino do mal, Gorbo. Segundo a história, foi para cá que foi mandado o conselho do mal quando eles perderam a luta contra o conselho do bem. Estes seres que você vê aqui devem ser os descendentes. Ah, já chega de conversa. Traga uma criança estelar aqui. Não! Ah, peguem-na vocês todos. Ela não pode detê-los. Acho que os feiosos precisam ver a luz. Noza, o que foi isso? Minha flecha relâmpago impedirá que eles vejam por algum tempo. Idiota, estou-lhe. Uh-uh, seu cara de morcego! Pelo jeito, este é o momento ideal para sairmos daqui. Podem ir, darei cobertura com fumaça. Atrás deles, preciso da criança estelar. Conseguimos despistá-los. Eu não devia ter confiado em Angast. Se eu não tivesse posto a criança estelar nas mãos dele, isto jamais teria acontecido. O quê? Você usou a criança como parte do seu pacto? Sim, pai, mas... Chega, filha. Como pode pôr em perigo uma criança inocente? Eu... Eu estava desesperada para libertá-lo deste lugar horrível. Eu pensei que... Eu entendo. Você fez isso por mim. Mesmo assim, foi errado isso que você fez. Eu sinto muito, pai. Calma, calma. E agora, Rimer, não podemos ficar andando para sempre por esta terra horrível. É, eu sei disso. Landros, conhece algum caminho de volta para Eterna? Sim, existe uma possibilidade. O templo da divisa. E você pode nos levar até lá? Sim. Então vamos embora antes que os soldados de Angast nos alcancem. Lá está ele, o templo da divisa. Então vamos até lá. Mas o que é isso? Pode-se dizer que é uma ponte mística, Gordo. Quando essas linhas se juntam, elas criam uma passagem pela qual podemos retornar à Eterna. Então por que não a utilizou para fugir? Eu tentei. Mas este lugar tem um estranho efeito sobre a mágica de Eterna. Consegue enfraquecê-la. Mas minha mágica ainda funciona. Você não é de Eterna, Gordo. Por isso sua mágica não é afetada. Então eu vou fazer alguns vampos e vampos e... Ah, eu creio que esta tarefa exige alguém com poderes bem maiores que os seus, Gordo. Você está falando da criança estelar? Sim, tenho certeza que é por isso que Angast a quer. Se ela abrisse esta porta para ele, ele e seus soldados poderiam destruir Eterna. Então é melhor nós começarmos. Angast pode nos achar a qualquer momento. Lá! Vamos lá, criança. Concentre-se nessas linhas. Vamos fazer com que elas se juntem. Eman! Os perversos estão aí! Oh, não! Agora é tarde demais! Não, ainda não é tarde. Abra esse portão. Eu vou retardá-los. Eu ajudo. Poder mágico do outro mundo. Mande os homens maus lá para o fundo. Bom trabalho, amiguinho corpo. Assim que se faz pequenino, parabéns. Eu espero que o poder da criança estelar esteja funcionando tão bem quanto o seu. Tente mais, criança estelar. Você tem que juntar as linhas. Eu não posso. A criança tem o poder, mas ela ainda não tem compreensão para usá-lo adequadamente. Eu tenho uma ideia. E se eu ligasse minha mente à da criança estelar, aí eu poderia guiar o seu poder. Hum, sua mágica é forte o bastante para fazer isso. Mas há um perigo. A criança estelar é de outro lugar. Sua mente pode não aceitar tal ligação. E com o poder dela, não sabemos o que pode acontecer a você. Se não fosse eu, não estaríamos nesta situação. Eu quero tentar, pai. Estou orgulhoso de você, minha filha. Rimeno, o que é isso? Parece que é o morcegão outra vez. Vamos terminar nossa batalha de uma vez para sempre. Para mim está ótimo, Três Olhos. Vamos começar com uma flecha do sono. Minha flecha do sono, ela vai... Buína! Buína! E-Man, ela adormeceu! Cuide dela, Gordo. Eu tenho que enfrentar Angast. Ataque o meu animal. Nunca ninguém lhe falou sobre o limite de velocidade? Eu vou dar um jeito nesse mocegão. Esta foi muito boa, corpo. Agora vamos ver como a Criança Estelar está indo. De agora em diante, seremos uma só Criança Estelar. Nossas mentes estão ligadas. Agora sabe o que deve fazer? Sim. Então, deixe a força fluir de você. Que as linhas se juntem. Está funcionando. O portão está abrido. Então, vocês vão na frente. Eu vou depois. Eu quero cuidar para que Angast não tenha a oportunidade de usar o portão outra vez. Vamos, Criança Estelar. Vamos para a casa. Não demore muito, Himen. Vamos, Gato Guerreiro? Rápido, rápido. Temos que atravessar o portão. Ah, não pode ser. Ah, não pode ser. Hoje você teve uma aventura e tanto, Criança Estelar. Ah, sim. Fiquei muito assustada. Felizmente, Himen estava lá. E Bambuina também. E aí, quanto a mim? Ora, eu tenho certeza que você ajudou muito, corpo. E Rondor, o que vai acontecer com Lady Arvela? Raptar você foi uma coisa errada, Criança Estelar. Mas ela não fez isso por mal. Ela só queria ajudar o pai dela. E ela ajudou a nos salvar do povo mau. Tentar fazer uma coisa boa não justifica fazer alguma coisa errada. Mas acho que Arvela entendeu isso agora. Espero nunca mais encontrar Angaste, aquele monstro horroroso. Bom, eu acho que o Himen cuidou bem disso. Ah, ele não era tão durão assim. Se ele vier aqui eterno de novo, eu vou dar muito nele. Eu vou dar uma assim e outra assim. E principalmente uma que vai pegar roupa. Uai, é o Angaste. Pacato. Olá, Adam. Eu só estava... Eu já sei. Estava assustando o corpo. Sim. Foi divertido, né? Na aventura de hoje, Arvela estava tão ansiosa em ajudar o pai... ...que não se importou se o modo como agiu era certo ou errado. Mas ela descobriu que fazer uma coisa errada jamais soluciona coisa alguma. Sabem, de vez em quando nós temos problemas. Mas o modo como tentamos resolvê-los pode ser a diferença entre livrar-se deles ou torná-los maiores ainda. Eu espero que se lembrem da história de hoje. Assim, na próxima vez que alguma coisa sair errada, vocês resolverão o problema do modo certo. De um modo honesto. Até a próxima vez. Olha, Adam. O que está esculpindo? Ah, isso é surpresa, Tila. Eu acho que isso é muito trabalho. Eu prefiro fazer mais, cara. Estão vendo essa pedra? Eu vou transformá-la num peixinho pequenininho. Eu acho que preciso praticar um pouco mais. Adam, eu trouxe uma coisa que vai facilitar esculpir. E o que é isso, Dante? Meu novo raio escultor. Como funciona? Com esse controle aqui, é só apontar a antena ao que se quer esculpir e então disparar. Não, deixa eu experimentar. Aí vai ele. E aí, o monstro! O monstro! Esse é você, Corpo. Minha mãe, eu gostei muito mais do monstro. Duncan, você não inventou isso aí só para esculpir. Não, na verdade é uma arma muito poderosa que eu ajustei para a força mínima. E por que todo esse segredo? É que esse foi o modo de testá-lo sem que ninguém soubesse. Se as pessoas erraram, se o pegassem, poderia ser uma arma muito perigosa. Para começar o jogo, reúnam os componentes. Todos os componentes reunidos. Introduza um objetivo para jogar. Pronto. Isso completa as peças do meu jogo. Agora eu só preciso de uma vítima para jogar a partilha comigo. Sim, eu compreendo. O mentor está lá com seu novo raio excelente. Me energizem. Ah, sim, lá estão eles. O mentor, a filha Tila e o príncipe Adam. Aí vai ele. O que houve, papai? Eu não sei. É alguma espécie de ocorrência de força. É isso que o raio pode fazer em plena carga? E muito mais. Vou até lá olhar aquele túnel mais de perto. Pagado, venha. Mentor, você é fantástico. Que desperdício utilizar o seu gênio só para fazer o bem. Mas logo, logo eu vou mudar tudo isso. Trônios, me energizem. Quem é você? Eu sou o Negator. O futuro mestre de toda a etérnia. Então, Negator, o que é que você quer aqui? Eu quero o seu novo raio. E quero você. Pois não terá nada. Ninguém diz não a Negator. Jamais. O Túlio, a Bíblia está lá. Não se preocupe. Ele pode sair pelo outro lado. Mas o que será que causou isso? Eu acho que alguma coisa muito estranha está acontecendo lá fora. E a coisa aqui dentro, eu não estou gostando nada. É melhor descobrirmos o que é. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a honra. E eu tenho uma grande fraqueza. Vamos, Gato Guerreiro. Você quer me dizer não outra vez? Estou impressionado com seus poderes, mas não vai mudar minha opinião. Ah, sim, Paul, sim. Observe o poder de Negator. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos. Não somos para e para ele. Precisamos do He-Man. É melhor verificar por se Tila e o Mentor estão bem. Olhe. Aquela água está indo em direção a Tila e o Mentor. Nós temos que agir de pressa. Rápido, para aquele platô. Isso vai dar um jeito. Acabem com o He-Man. Trônios. Eu voltarei. Conseguimos acabar com ele. E isso deve se encarregar da água. He-Man, você nos salvou. Mas eu estou muito preocupada com o Adam. Não se preocupe. Ele saiu pelo outro lado do túnel. Ah, que alívio. E então, qual é o problema agora? Falaremos disso a caminho de casa. Capitão Tila. Pois não? O príncipe Adam quer que o encontre lá no Vale do Deserto. Por qual razão? Eu não sei. Mas ele disse que era uma emergência. Está bem, obrigada. Creio que não nos conhecemos. Capitão, eu acabo de ser transferido lá das Montanhas Místicas. Bom, eu espero que goste daqui. Onde está o Adam? Já procurei por toda a parte. A fonte de força desta nave precisa de recarga. É melhor eu voltar para o palácio. Não, não, não. Eu tenho um plano muito melhor para você. O que está havendo? Não consigo virar. Alguma coisa está controlando o tubo móvel. Mentor, estou renovando a minha generosa oferta. Venha trabalhar para mim. Colpe as palavras. Jamais trabalharei para você. Jamais. Eu tenho uma coisa que mudará a sua opinião. Tila, se você... Não se aflija. Ela está em perfeito estado. Eu exijo que a liberte imediatamente. Você exige. Se você vier trabalhar para mim, então eu a libertarei. Mas se não, ela ficará comigo por um período muito longo. A decisão é sua. Eu acho que não tenho escolha. É uma boa decisão. Traga o seu novo raio para o vale do deserto e venha sozinho com o seu gênio e o seu novo raio. Nada, nada poderá me deter. Você viu, Atila? Não, desde que recebeu o seu recado e foi para o vale do deserto, que é um recado. Recado? Mas eu não mandei nenhum recado. E onde é que está o mentor? Eu não sei. O raio dele não está aqui. Espera aí, está acontecendo alguma coisa e é melhor eu descobrir o que é. Pelos poderes de Greystone! Eu venho a porta! Sem dúvida, este é o turbo móvel do mentor. Mas eu não estou vendo o mentor. Mas isso é porque ele não está aqui. Um dia perfeito. O mentor para minha nova arma de raios e He-Man para o meu novo jogo. Tônios, me energizem! Sim, está com jeito de chuva. Será que alguém tem um guarda-chuva aí? Aquilo não é uma nuvem de chuva. Eu estou com o palpite de que isso me levará a Atila e é o mentor. Está fugindo! Tila, ainda bem que não aconteceu nada a você. E você, está bem? Hã? Ele está perfeito. Ótimo para o meu jogo. O que será que ele quis dizer? Vamos pensar nisso mais tarde. O mentor está aqui, Tila. Negator o mantém cativo no laboratório. Tem que ter um jeito de sair daqui. O painel de controle está lá na parede. Esses crates não são normais. Elas voltam ao lugar cada vez que eu bato. O que é aquilo? Deve ser um respirador, Mariette. Consegue abri-lo? Mas que pergunta. É claro que eu consigo. Eficaz, mas muito idiota. O que foi isso? Eu não sei. Veio dali. Fico contente por terem aparecido. Desliga o botão aí na parede, gato. Agora, vamos pegar o mentor. Pelo que estou vendo, o único jeito que tenho de libertá-los é pegando o negator. É claro que eu os deixei escapar. É tudo parte do meu plano de jogo. Qualquer que seja o jogo que planejou, você vai ser o grande perdedor, negator. Eu nunca fui derrotado. Dronios, me energizem. Objetivo introduzido. Jogo preparado. Já chega dos seus jogos, He-Man. Agora vai jogar o meu jogo. É um joguinho bem fácil. É só encontrar o fim do labirinto e ficarão livres. É claro que ninguém jamais conseguiu encontrar uma saída. Se ficarmos parados, não vamos conseguir sair daqui. Vamos. Vamos. Mas para que direção? Cuidado. Puxa, essa passou perto demais. Eu não estou gostando nada desse jogo. Eu imagino que outras surpresas passam a ver. Essa, meu amigo, vai ser uma bola. A surpresa vem vindo aí. E vem vindo em doce dupla. Deixa comigo. Bom, você usou a cabeça. E agora eu vou usar os seus pés. Bem no alto. Muito bom. Mas lembre-se que o jogo apenas começou. Negator, você não vai ficar tão contente quando nós sairmos daqui. E agora? Para onde? Não vai fazer qualquer diferença. Vamos tentar por ali. Eu acho que naquela porta não está escrito entre sem bater. E o que faremos? Vamos entrar sem convite. E eu vou ter que calcular essa entrada com muita precisão. Isso deve tornar a coisa bem mais interessante, R-Man. Tudo bem. Se é assim que vai ser... Isso é o que eu chamo de grande jogada. Eu só espero que seja o último problema que nós vamos ter. Não. Não. Este vai ser o seu último problema. O que é que se faz com cabeça de vento gigante, Ariete? Sopramos para bem longe. Exatamente. Vamos. Não podemos estar muito longe da saída. Agora, caído direto na minha armadilha, está na hora de terminar o jogo. Essa não. Qual dos quatro corredores nós devemos tomar? Quer dizer, qual dos dois? Ou será nenhum? Ora, que pena. Chegaram ao final do meu jogo. Eu disse a vocês que ninguém jamais ganhou no meu jogo. Eu nunca perco. Mas não se esqueça de que é sempre uma primeira vez, Negator. Adiantaria alguma coisa se eu gritasse socorro? Ainda não perdemos, Ariete. É, eu sei. Nunca desista antes de experimentar tudinho. E vamos precisar de tudinho que a gente sabe já, já. Este foi o seu maior engano, Negator. Monte aí, Ariete. Isso vai dar um jeito naquela coisa. Agora vamos sair daqui imediatamente. Açaí, Deany. Parece que o seu plano de jogo não deu certo. Eu ainda não estou acabado. Trônios, me energizem. Como é, Negator? Vem a me pegar. Vai ter que melhorar a sua pontaria. Trônios, mais força. Trônios, mais força. Me dêem toda a energia que vocês tiverem. Não vai me escapar agora, He-Man. Bem no alvo. Agora é a minha vez, Negator. Você nunca vai me pegar. Depressa, vamos pegar os nossos amigos. O computador está para explodir. Que bom que vocês não se machucaram. He-Man, o que aconteceu? Finalmente vocês não vão ter mais que se preocupar com o Negator. Isso já é um alívio. Venham, vamos para casa. Já era tempo. Eu já estava com fome. Sorte do Adam. Enquanto nós passávamos por tudo isso, ele devia estar em casa se divertindo com o joguinho. Eu não sei se ele ainda gosta de jogar tanto quanto gostava. Por que disse isso? Eu sou um palpite. Todos gostam de um bom jogo. E quando se joga, é natural que se tente ganhar. Mas algumas pessoas tentam tão desesperadamente que se esquecem da segurança. Ficam agitadas, perdem a paciência e depois correm o risco de machucarem a si ou aos outros. Jogando duro demais. Nenhum jogo compensa um ferimento. E quando você jogar, não fique tão ansioso para ganhar fazendo alguma coisa da qual se arrependerá mais tarde. Jogue com calma.